Aí galera, vai rolar um passeio agora de bike aqui dentro da aeronáutica em Guaratinguetá, minha irmã mora aqui, meu cunhado é suboficial da aeronáutica e nós vamos conhecer um pouquinho desse lugar através do passeio de bike, beleza? Legenda Adriana Zanotto 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 Bom galera, aqui é a portaria, aqui é a entrada da aeronáutica e as frases é disciplina, amor e coragem, olha lá um avião lá no fundo E agora vamos subir E agora vamos subir Legenda Adriana Zanotto E o mais legal aqui de Guaratinguetá é que é o joinha Zanotto Dentro do município de Guaratinguetá tem trilhas com cachoeiras por dentro da Serra da Mantiqueira. É muito legal. Então dá para ver um pedacinho dela aqui. Para mim, eu olhando aqui, ela é bem grande. Vamos ver se na filmagem sai legal também. Assim como a gente está vendo. Legenda Adriana Zanotto